E aí, gente! Mais um vídeo! Tamo aí, Good Game Pie de novo! Dessa vez eu estou gravando a narração, sim, por isso que eu vou deixar uma musiquinha diferente no tema do jogo. Eu gravei o áudio nesse vídeo, assim, direto, mas a música do jogo ficou cobrindo minha voz. Mas hoje também eu não estou gravando com o meu microfone, não sei se isso pode atrapalhar o vídeo ou não, mas dessa vez eu vou fazer diferente. Deixar a musiquinha aí, pra vocês não ficarem entediados apenas ouvindo a minha voz. E nesse aí eu fiz doideira, eu coloquei, paguei alguns zumbis pra coletar mais moedas nos impostos. E vamos, esse vídeo tem muitas surpresas. Muitas surpresas. Vou mostrar pra vocês logo à frente. Eu estava passando por um problema de fome aí no Good Game. Isso costuma acontecer. Se vocês ouvirem o cachorro latindo, é o cachorro aqui que é maravilhoso. Gosto dele, brincou ele, mas às vezes ele é chato. Eu vou mudar aqui de servidor, sim, vou mudar de servidor. Vocês vão ver. Vou mudar pro servidor do Brasil, o primeiro servidor, porque vai ser mais fácil de eu conversar com vocês, de eu encontrar inscritos novos. Eu vou dar um corte só pra pôr minha senha. Pronto, pronto, voltei. Aí vamos mudar, né? Aí tá falando que eu vou perder, assim, tudo, né? As que eu construí. Vou começar tudo de novo. Só vou começar com, continuar com os meus zumbis e moedas, essas coisas. Mas vamos, gente, vamos lá, vamos assim mesmo. Sei que vocês vão gostar e minha aliança não vai ser mais dos Estados Unidos, vai ser do Brasil, que é algo muito bom. Vou dar um cortezinho pra passar essa tela logo e diminuir o vídeo. Pronto, estamos aqui, gente. E eu tenho que começar tudo de novo. Sim, tudo de novo. Aí eu abaixei a música, mas já era tarde demais. A música ficou alta ainda. Mas vamos continuar. E nós temos que fazer isso aí. Essas missõezinhas. Hoje, depois que eu estiver postando esse vídeo, eu já vou dar a notícia. A gente vai voltar com os aventureiros. Vamos, gente. Hoje vai ter mais pessoas. O último episódio dos aventureiros. Vou até deixar num cardzinho aí. Tinha eu, Maguigues e... Só eu e os dois irmãos, né? O Maguigues e o Guilherme. Mas a gente vai gravar junto e vai ser muito da hora. Mas tem pessoas novas. Sim, pessoas novas. E, gente, a narração desse vídeo tá muito doida. Eu já dei umas paradas aí algumas vezes. Falta... Faltam dois minutos exatos pra minha aula. Mas eu vou gravar a narração desse vídeo primeiro, que é o mais importante. Mas vamos, vamos. O que a gente vai fazer? Agora a gente vai chegar até o nível 6. Pra poder ir ao mapa do mundo e achar alguns inscritos aí que comentaram. Né? Não sei se eu vou conseguir achar eles. Vai ser um mistério. Assista o vídeo até o fim. Esqueci de falar. Esqueci. Mas lembrei. Lembrei agora. No God Game Empire do PC, vem um desafio doido. O jogo me desafiou a chegar até o nível 70. Sendo que eu tô no nível 14. Até o dia 10 de agosto. Que é esse novo mês. E eu vou ganhar muita coisa. Eu tentei gravar gameplay. Tentei. Só que os meus microfones não estão pegando no meu PC. Eu vou testar de novo. Pra ver se eu consigo gravar, né? Que eu quero gravar de PC aqui. É melhor. Eu só não consigo editar. Mas fica legal nos vídeos. Dá pra dar uns cortes. Aí eu vou ver. Se eu consigo trazer pra vocês esse desafio doido. Eu acho que eu não vou conseguir mais. A gente tem que tentar, né? Bora lá, bora lá. Já estamos no nível 3. Eu gosto de editar aqui nesse editor de vídeo. Meu editor. Se alguém quiser saber, não sei. Mas é o InShot. Que é muito bom. Pelo menos pra mim. Eu posso usar ele. Assim de forma mais fácil. Então bores, então bores. O ruim do God Game. Nesse começo é que o jogo fica mandando você construir as coisas. Fica mandando mensagem, notificação. Aí nisso complica, né? Você fica no acampamento. Tem que construir o acampamento aí. Tem que construir a habitação. Essas coisas. É um pouco complicado. Mas é bom que dá pra você ir evoluindo, né? Mais fácil. Participar de uma aliança. Aí eu falei. Não vou fazer essa missão, né? Não vou participar de nenhuma aliança. Porque eu vou ter uma aliança específica que eu quero participar. Vocês vão ver aí. Vão ver aí na frente do vídeo. Aí eu vou apertar de novo. Aí vocês vão ver. Fechei. Vou fazer as outras missões. Que é mais importante. Antes do Boris, Boris. Temos que construir esse armazém. E eu não vou deixar o castelo estar arrumado, né? Porque isso não é importante agora. Eu estou fazendo tudo rápido. Para nós acharmos as pessoas que eu quero achar. Sim. Mas já estamos no nível 4. Eu vou dar um cortisão doido. Aí eu vou mostrar quando chegar no nível 6. É melhor, né? Aí o vídeo fica menor. Aí vocês não ficam tão impacientes. Já volto, gente. Já volto. Pronto. Pronto. Voltamos aí. Nível 6. Até que enfim. Mais rápido, né? Fica melhor o vídeo. Fica um pouquinho mais rápido, né? Aí tem o desafio. Chegar até o nível 10. Mas não. Obrigado. Depois eu tento isso. Olha esse barulho doido que fez agora. Então vamos aqui para a parte mais importante. Para procurar o Gamer Extreme. Sim. É uma pessoa que comentou aí. Te agradeço muito. Vamos ver. Aê! Achou! Achou! Gamer Extreme será nosso amigo. Sim. Show. Vamos lá, vamos lá. Vamos. Visualizar aí. O combo ele é. Mano. E é engraçado. Porque, tipo. Vocês que estão me assistindo e jogam de game. Vocês são bem melhores do que eu. E vocês aguentam me assistir. Então. Está aí. Essa aliança. Eu acho que eu vou entrar nessa. Não. Não. Não vou entrar nessa. Não vai. E olha quanta coisa. Galera. E essa aliança é top, mano. O cara tem um monte de castelo. Um monte de castelo, mano. E aí eu vou mudar uma mensagem. Qual vai ser o título? Qual vai ser o título? Vocês já sabem. Vocês já sabem. A Varivaldo. Se a Varivaldo é alguém muito temido. E eles vão saber que sou eu. E aí. Game. Extreme. Eu nem estou conseguindo ver direito. Eu vou. Vou. Ajustar aí. O vídeo para ficar melhor. Para vocês verem. Ou talvez não. Mandar essa mensagem. E já volto. Então foi. A mensagem foi rápida. E agora vamos achar outro. Ele está. Como o trovão. Mas é. As. Azir. Sim, azir. Aí é o trovão. E é. Muito bom, mano. Eu não sei. Eu ainda me pergunto isso. Eu perguntei agora há pouco. Mas. Vocês me assistem. E são muito melhores do que eu. Isso é inexplicável. Eu estou no nível 6. E vocês estão no nível 70. Isso é incrível, gente. Vocês são demais. Parabéns para vocês. Por serem tão incríveis comigo. Tão legais. E comentarem no vídeo. Pronto. 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 Outra mensagem enviada. E é bom. Ter amigos agora. No Good Game. Posso pedir recursos ilimitados. Para vocês. Estou brincando. Não sou assim. Vamos olhar a aliança. Será que a aliança é boa? Ele é o líder da aliança. Então vamos entrar. Ele vai me aceitar na aliança. O Ezequiel tem que me aceitar. Por favor. Me aceita aí. Da sua aliança. Pedi humildemente. Eu sou o pior. Eu sei. Eu vou ser o pior jogador aí. Da sua aliança. Porém. Eu vou ser alguém muito útil. Eu sou a Varivaldo. Eu sou alguém. Poderoso. Que todos os players têm medo. E vocês sabem. Que se eu atacar alguém. Essa pessoa vai ser destruída fácil. Tá bom. Não é verdade. Eu só estou brincando. Eu orgulho demais. Para uma pessoa só. Ok. Aí falei. Que eu estou solitário. Eu vou fazer aquela carinha. Que eu costumo fazer. No PC. Pronto. Bonitinho. Coisa bonita. Aí já temos uma aliança. Se eu sei que eu aceitar. Vai ser muito bom. Não sei se ele fica com vergonha. Que eu falo o nome dele no vídeo. Mas vamos falar o Trovão. Se o Trovão me aceitar. Vai ser muito legal. Entrar na aliança dele. Coletar impostos. Só que eu já tinha. Colocado para coletar impostos. Já. Ou estou ficando doido. E com certeza. Vídeo que vem. Eles vão me responder. Então gente. É isso. Obrigado para quem assistiu o vídeo. Então estamos aí. Humildemente. No Good Game Empire. Crescendo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Estamos contra. Estamos com proteção aí. Ninguém pode nos atacar. Estamos salvos por enquanto. Então é isso gente. Obrigado. Ajuda o canal a crescer. Tamo junto. Valeu. Falou. E aí E aí E aí Obrigado.